Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES. A noite de sexta-feira da Muamba foi o aquece para as noites de sábado e domingo, quando acontecem os desfiles das quatro escolas de samba e do Bloco Unidos de São Miguel. O público aproveitou a noite de sexta-feira para conhecer a estrutura do Carnaval de 2017 em TAPES e as escolas para fazer a passagem do som e se preparar para o grande dia do desfile. Nesse sábado entram na Avenida Cisbrasil a partir das dez e meia da noite, a escola de samba Império da Zona Sul. Já em seguida, à meia-noite e quinze, entra a escola de samba Corujão. No domingo, às nove horas, tem a entrada da Corte do Carnaval e às vinte e uma e trinta, o Bloco Carnavalesco Unido de São Miguel. No domingo, às vinte e uma horas, tem a entrada da Corte do Carnaval e às vinte e uma e trinta, o Bloco Carnavalesco Unidos de São Miguel. Às vinte e três horas e quinze minutos, entra na Avenida o Acadêmicos do Arroio e, por último, à uma da manhã, o Apito de Ouro. Às vinte e três horas e quinze horas e meia-noite e, por último, às vinte e whene-semin seconda, Música 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 Legenda Adriana Zanotto